Neste vídeo vamos falar sobre estrutura financeira da empresa, equilíbrio financeiro de médio e longo prazos. Vamos analisar alguns indicadores, rácios de endividamento, estrutura e solvabilidade. Nomeadamente, autonomia financeira, que mede a cobertura do ativo por capitais próprios, o endividamento, que vai medir a cobertura do ativo pelo passivo, e o rácio de solvabilidade, que nos vai permitir medir a cobertura do passivo por capitais próprios. Seja muito bem-vindo à Certeforma, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e quero agradecer-lhe muito por estar a visualizar este vídeo. Na Certeforma desenvolvemos um conjunto de cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Em Certeforma.pt pode consultar toda a nossa oferta formativa. Os nossos cursos online, 100% online, permitem que faça a sua formação a partir de qualquer parte do mundo, de Portugal, de fora de Portugal. Os nossos cursos vão permitir que possa obter as competências para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a preparação adequada. Relativamente a esta matéria, João Carvalho das Neves refere que a estrutura financeira caracteriza-se pela importância relativa das diferentes fontes de financiamento, chamados recursos financeiros, comparativamente com as diferentes formas de aplicações desses recursos. A teoria tradicional em que estes tipos de análise se baseiam evita estabelecer regras fixas que ditem a estrutura, composição e relação entre origens e aplicações no balanço, indicando, no entanto, alguns princípios orientadores. Primeiro princípio. A solidez e o equilíbrio financeiro estarão tanto mais assegurados quanto maior for o capital próprio por comparação com o capital alheio. O capital alheio é o passivo. Se usar capital alheio, quanto maior for o capital alheio de médio e longo prazo, tanto melhor para a solidez e equilíbrio financeiro. A estrutura financeira será tanto mais sólida quanto mais os capitais permanentes cobrirem os ativos fixos. E também, quanto maior a rendibilidade do capital investido em relação ao custo do capital alheio, tanto melhores as condições para melhorar o equilíbrio a prazo. Eu tenho um caso prático que preparei para abordar a temática que inicialmente estive a introduzir aqui neste mesmo vídeo, na introdução. Nós temos uma determinada empresa, a empresa ABCSA, com os valores considerados pontuais a 31 de dezembro dos determinados períodos que aqui evidenciamos e do balanço dessa mesma entidade, o balanço funcional, preparado para análise financeira, foram recolhidos as seguintes grandezas. o passivo não corrente, o capital próprio, os capitais permanentes, o ativo não corrente, aqui a nível de ativo fixo líquido, o ativo comum total, o passivo comum total e o passivo corrente. De acordo com estes grandes valores, nós pretendemos preencher todo este quadro, determinar o rácio de estrutura, o rácio de cobertura do ativo não corrente por capitais permanentes, o rácio de autonomia financeira, o rácio de solvabilidade, o endividamento, o rácio da estrutura do passivo, o rácio da solvabilidade. E assim, depois de fazermos o cálculo de todos estes indicadores, fazer uma análise conjunta para chegar às nossas conclusões. Eu, neste vídeo, vou abordar o rácio de autonomia financeira, o rácio de solvabilidade e o chamado endividamento. Bom, quanto ao rácio de autonomia financeira, em que nós dividimos o capital próprio pelo ativo. Também se pode considerar o capital próprio a dividir pelo capital próprio mais o capital alheio. O capital alheio é o passivo. Nós sabemos que o capital próprio mais o passivo é igual ao ativo. Isto advém, obviamente, da equação fundamental do balanço. nós temos que o total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Logo, nesta fórmula, obtendo estas relações para os 3 anos em análise, nós temos aqui 3 anos em análise, n-1, n-2, n-1 e o período n. faremos a média do triênio e depois temos também indicações sobre os valores do setor de atividade no qual esta empresa está enquadrada para efeitos comparativos. Quanto ao rácio de autonomia financeira, no período n-2, nós dividimos o capital próprio pelo ativo em n-2, o capital próprio desta empresa era de 16,731, 656,47 e aqui está, e o respectivo ativo, o ativo que temos aqui era de 40,929, 958,33 e depois fizemos o mesmo para os restantes anos. Obtivemos neste quociente que vai medir a cobertura do ativo por capitais próprios, no primeiro período eu multipliquei por 100 para obter uma percentagem para dizer que a autonomia financeira é de 40,88% ou de 40,10% ou de 39,79%. No entanto, neste quadro eu coloquei os valores decimais, tanto faz, podemos multiplicar por 100 para apresentarmos em percentagem ou deixar os valores ficar como 0, qualquer coisa. No primeiro, no n-2 temos então 0,4088, em n-1 temos 0,4010 e no período n autonomia financeira de 0,3979. A média do triênio 0,4025 que comparativamente com o setor de atividade. Esta empresa apresenta-se com um grau de um nível um rácio de autonomia financeira superior à média do setor. Vamos então fazer uma interpretação deste indicador, deste rácio. O rácio de autonomia financeira ele é o complementar ao rácio de endividamento. Por sua vez, o rácio de endividamento ele é dado pela relação dividindo o passivo pelo ativo como já referi. O rácio de autonomia financeira mede a independência da empresa face ao capital alheio e representa a proporção do ativo que é financiado pelo capital próprio. O rácio evidencia a porcentagem das aplicações a serem financiadas pelo capital próprio. Quanto maior a proporção dos capitais próprios no financiamento do ativo da empresa maior a autonomia face a terceiros. Eduardo Sá Silva refere em relatório económico financeiro que é recomendável que o rácio da autonomia financeira não seja inferior a 33%. É também uma opinião que se estende à maioria da literatura financeira. Estes 33% deve-se também comparar este rácio com o rácio da autonomia financeira do setor onde a empresa se enquadra. E no nosso caso como eu já tinha dito nós temos boas autonomias financeiras ao longo do triênio a média é uma média elevada a média do triênio que por sua vez é acima da média do setor o que indica que a nossa empresa é uma empresa conservadora neste caso da autonomia financeira. se o rácio da autonomia financeira da empresa for superior que é o nosso caso ao rácio da autonomia do setor tal indica uma posição mais conservadora que o setor. Este rácio da autonomia financeira ele é muito utilizado pelos analistas de crédito na avaliação do risco inerente. Portanto é um rácio muito importante quando uma empresa pretende obter financiamento por exemplo da banca é um dos indicadores que os avaliadores os analistas de crédito vão ter em conta. Portanto relativamente ao indicador de autonomia financeira ao longo do triênio a empresa ABC apresenta uma significativa autonomia financeira com cerca de 40% das aplicações ou seja do ativo a serem financiadas por capital próprio. Em N-2 teve acima dos 40 em N-1 também em N ligeiramente abaixo aliás se fizéssemos aqui um arredondamento até ficaria nos 40 mas eu resolvi colocar aqui as 4 casas decimais a média do triênio também acima dos 40 portanto acima dos tais 33% que a literatura financeira refere e que recomenda que este rácio não seja inferior aos tais 33% um rácio que complementa este rácio é o rácio de autonomia alargado em que se consideram para além do capital próprio outros fundos disponibilizados pelos acionistas sócios da empresa nomeadamente os chamados suprimentos que são financiamento dos sócios à própria entidade considera-se a proveniência de qualquer fundo dos acionistas ou sócios independentemente da forma jurídica assim refere Eduardo Sá Silva em relatório económico e financeiro temos então aqui o indicador rácio de autonomia financeira mas alargado em que contemplamos também a componente financiada por acionistas e sócios nomeadamente os suprimentos quanto ao rácio de solvabilidade a solvabilidade mede a cobertura do passivo por capitais próprios determina este indicador o grau de cobertura do passivo por capitais próprios e vai refletir o risco que os credores correm pelo que nós também podemos considerar que o rácio de solvabilidade resulta do quociente capital próprio capital alheio porque o passivo é também aquilo a que se denomina pelo capital alheio no caso concreto e perante os valores que foram obtidos do balanço da empresa para cada um dos anos nós temos aqui os tais três anos o triênio eu dividi o capital próprio pelo passivo no ano N-2 temos o capital próprio 16.731.656.47 e temos o passivo de 24.189.301.86 dividi as duas grandezas também nos anos N-1 e período N desta forma obtive para o ano N-2 0.6916 para o ano N-1 0.6694 e para o ano N-0.8488 isto o capital próprio a dividir pelo passivo passei então os respectivos valores para o rácio de solvabilidade uma vez que o nosso objetivo neste caso prático é preencher todo o quadro temos então valores acima de 0.5 em cada um dos períodos a média do triênio ou seja os três valores dividindo-os por três portanto 0.7366 corresponde à média do triênio não temos aqui indicação do setor de atividade O que é que nós podemos concluir sobre o rácio de solvabilidade ou seja o grau de cobertura do passivo por capitais próprios e que reflete o risco que os credores correm Solver uma dívida significa pagar uma dívida Uma empresa que apresenta solvabilidade significa que terá meios à sua disposição para satisfazer todos os compromissos de dívida de acordo com Neves João Carvalho das Neves em análise e relato financeiro uma visão integrada de gestão na análise financeira o estudo da solvabilidade implica saber se os ativos que a empresa tem ao seu dispor lhe possibilitam o pagamento de todas as responsabilidades pecuniárias se uma empresa não tem solvabilidade então diz-se-á que está falida o rácio de solvabilidade mede o grau de cobertura do passivo por capitais próprios este indicador reflete o risco que os credores correm quando inferior a 1 existe risco para os credores uma vez que o capital próprio não assegura a totalidade do passivo o equilíbrio financeiro a médio e longo prazo pode estar comprometido comprometido para valores inferiores a 0.5 o equilíbrio financeiro a médio e longo prazo pode estar comprometido para valores inferiores a 0.5 nossos valores são sempre superiores a 0.5 ao longo do triênio obviamente que o ideal era serem superiores a 1 temos que no ano N já há um aumento significativo relativamente comparativamente aos períodos anteriores esta cobertura do passivo por capitais próprios aumenta já no período N portanto está a ter uma evolução desceu um pouco de N-2 para N-1 mas depois passa para o 84.88% ou 0.8488% relativamente ao período N quando superior a 1 tal significa que a empresa detém capital próprio suficiente para poder assegurar a cobertura da totalidade do passivo e por razões de prudência será recomendável que a empresa consiga manter o rácio de solvabilidade acima de 1 obviamente quando ele é rigorosamente 1 significaria que o capital próprio seria igual ao capital alheio na análise financeira é muito frequente usar-se um indicador que é o inverso deste e que se denomina o debt to equity o debt to equity resulta do quociente capital alheio capital próprio divido o capital alheio pelo capital próprio e aqui vou medir a cobertura de capitais próprios relativamente a capitais alheios outro indicador que nós calculamos é o indicador do endividamento o terceiro indicador relativamente ao endividamento o rácio do endividamento resulta de dividir o passivo pelo ativo ou conforme eu já disse pela equação fundamental do balanço o ativo é igual aos capitais próprios mais o passivo podemos dividir o capital alheio que representa o passivo pelos capitais próprios mais passivo cuja grandeza é igual ao ativo foi aquilo que eu fiz dividi o passivo pelo ativo neste conjunto de elementos do triênio temos o ativo e temos o passivo e portanto dividindo o passivo pelo ativo o passivo total o ativo total portanto fizemos aqui o quociente 24 189 301 86 a dividir por 40 929 958 33 isto para o período n-2 a mesma coisa para o período n-1 a mesma coisa para o período n dividindo o passivo total pelo ativo total temos aquilo que é o rácio de endividamento no fundo o rácio da autonomia financeira que nós já calculamos é o complementar do rácio de endividamento o que significa que a soma dos dois é 1 pelo que temos depois de fazer o respectivo quociente obtive 059.12 dividindo então o passivo pelo ativo 059.90 relativamente ao período n-1 e 060.21 relativamente ao período n-1 se somar o endividamento com a autonomia financeira obtém a unidade por isso é que se refere que o rácio da autonomia financeira é o complementar ao rácio de endividamento o endividamento desta empresa inferior à média do setor de atividade em termos de média do triênio 0.59 74 a empresa apresenta um grau de autonomia financeira um rácio de autonomia financeira acima do setor de atividade o que é muito bom e valores altos acima dos tais 0.33 a que os autores da literatura financeira nos indicam e do ponto de vista de endividamento o nível de endividamento é algo é inferior àquilo que é a média deste setor onde a empresa se enquadra fica então feita assim uma breve análise a estes indicadores sendo que neste quadro teremos outros para proceder ao seu cálculo e assim fazer uma análise mais completa relativamente ao equilíbrio financeiro e à estrutura financeira da empresa muito obrigado por ter visualizado este vídeo até breve até uma próxima oportunidade e aí a gente